Inclusão social de pessoas com deficiência faz parte das ações realizadas pela Emater Ascar. Em conjunto com outras entidades, a instituição desenvolve projetos buscando a inclusão e a qualidade de vida das famílias do campo e da cidade. Vamos acompanhar as atividades de encerramento de ano que aconteceu no município de Davi Canabarro. Com um evento cheio de significado e emoção, a APAE de Davi Canabarro, que atende 40 alunos, realizou na quarta-feira, 7 de dezembro, o encerramento das atividades anuais e do projeto de alimentação, feito por meio do programa União Faz a Vida. Durante o evento, os alunos apresentaram uma peça teatral e jogaram capoeira, atividade essa que está sendo disponibilizada aos alunos por meio do patrocínio do Cicred. Para nós é uma grande satisfação, porque o Cicred, sim, é uma instituição financeira, é uma instituição financeira cooperativa, mas além disso nós temos que trabalhar muito esse pilar social, esse pilar de estar envolvido com a comunidade. E aí você tirar uma manhã que nem hoje, para vir aqui, olhar esse comprometimento desses alunos da APAE, nos sentimos muito gratificados, porque a gente vê que esse nosso investimento e envolvimento é um retorno cada vez maior para o Cicred, para a comunidade e para todos esses alunos que estão aqui hoje. Na verdade, esse programa do União Faz a Vida, todo ano a gente faz um projeto novo, a gente cria um projeto novo. Esse ano o nosso foi baseado na alimentação saudável, notando que alguns dos nossos usuários estavam com sobrepeso, uma alimentação não muito correta, então, assim, são crianças que a gente precisa dar um acompanhamento, então, como nós temos a equipe técnica, por exemplo, o psicólogo acompanha, ajuda nesse trabalho. E esse ano surgiu a ideia da alimentação saudável, assim, e foi um projeto muito válido para nós. A gerente regional adjunta da Emater Ascar Regional Passo Fundo, Rosemary Alves Galante, que também é presidente da APAE de Davi Canabarro, esteve presente e destacou a grandiosidade do trabalho realizado pela equipe da APAE. A APAE de Davi Canabarro inaugurou, neste ano, a Sala Snuslen, que utiliza uma metodologia de estimulação multissensorial. Esta é a sétima sala existente no estado do Rio Grande do Sul. Ser presidente da APAE é um privilégio, mas, primeiramente, eu gostaria de demonstrar a minha gratidão pela Emater, por ter nos concedido a estar nessa dupla função. Esse trabalho, a gente teve o privilégio de conduzir e de construir, junto com entidades e patrocinadores, uma sala diferenciada, uma sala Snuslen, que vai atender a comunidade apaiana, do município de Davi Canabarro e região. E é a sétima sala do estado. Então, os resultados são encantadores. Claro que precisa mais investimentos, mas a gente tem bastante investimentos aqui da comunidade, principalmente da Prefeitura e do Cicredi. Além, claro, de toda a comunidade, em pedágio, em jantares e também com os recursos estaduais e federais. Aí a gente consegue desenvolver um bom trabalho com a direção, a Raquel, a secretária também, a Ana, e toda a diretoria que participa, delibera e que foi construído esse investimento para a comunidade. O atendimento que a gente presta, tanto pedagógico quanto técnico, é gratuito aos alunos. Então, a gente está sempre buscando parcerias com a Prefeitura, com o Cicredi, e a gente também pede à comunidade. A comunidade sempre participa e ajuda no sentido de conseguir fundos, verba, para a gente manter essa entidade tão valiosa. É muito emocionante para nós, porque são alunos onde eles necessitam da atenção dos profs, da equipe, dos atendentes, o tempo todo. Então, eles são crianças muito especiais. Então, quem participa, por exemplo, a Rose, nossa presidente, que é a Imater, também sempre parceira. Então, eu acho que é muito emocionante chegar ao fim desse mandato de três anos, nós, ao final do ano, e ter essa participação deles. Acho que eles passam para a gente essa gratidão que eles têm, a empolgação de um teatro, a empolgação da capoeira. É muito emocionante. Eu, assim, sou mãe também, e toda vez que tem a apresentação deles, onde eles mostram o que eles realmente são, que eles são puros, eu fico emocionada. Eu, assim, sou mãe também, e toda vez que tem a apresentação deles,